No mesmo dia em que sua primeira temporada estreou, a Netflix renovou uma segunda temporada de sua série animada, Castlevania, baseada na popular franquia e jogos. Além disso, ao invés de quatro episódios, a segunda temporada terá oito episódios. Castlevania é um nome que remete lembranças muito boas e saudosistas para uma parcela realmente grande de fãs. Agora que já temos a série no serviço de streaming, a Netflix decidiu aproveitar o momento, fazendo com que mais pessoas fiquem animadas para ver a série animada com estilo de anime. Inspirado na clássica série de jogos, Castlevania é uma sombria fantasia medieval que segue o último membro do clã Belmont, enquanto ele tenta salvar a Europa Oriental da extinção na mão do próprio Vlad Draculatep. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho